E aí pessoas do Youtube, com o Radulos aqui com mais uma gameplay de Mad Max para vocês Quem viu meu vídeo anterior, ou meus vídeos, eu não lembro se eu já postei mais de uma gameplay de Mad Max, acho que sim Eu agora estou com um carro diferente, olha só, vou dar uma paradinha aqui pra vocês verem Este carro galera, vou até mostrar aqui no menu aqui, é o Demônio da Velocidade, tá galera? Eu tive que construir ele pra fazer uma missão da história que se chama Corrida da Morte com o Demônio da Velocidade Tá escrito ali no canto superior esquerdo, né? E o que que são, na verdade, essas tais corridas da morte, né? No jogo galera, tô abrindo o menu errado aqui, no jogo tem cada pontinho desses aqui, é uma missão secundária É um negocinho, um objetivozinho que a gente pode concluir, né? E tem esses troféus com uma caveira no meio, ó, que são as corridas da morte, certo? São, é exatamente isso que parece ser mesmo, corridas da morte E todas aquelas caveirinhas que tá escrito corridas da morte são missões secundárias E essa que eu tô vindo fazer aqui, que é nesse ponto verde, é uma missão da história, tá? Então pode ser que tenha spoiler aí, quem não quiser ver spoiler, recomendo que não continue assistindo esse vídeo E é também a primeira corrida que eu vou fazer, pra falar a verdade, é a primeira vez que eu tô dirigindo esse carro Demônio da Velocidade, eu acabei de construir ele Pra quem não sabe, no Mad Max, você não só constrói e melhora um carro, como constrói e melhora vários carros, né? Tem como você fazer os chamados arcanjos aqui no jogo, né? Quer ver? Vou entrar no menu aqui para mostrar pra vocês, ó Este é o meu carro, eu posso melhorar todas essas peças aqui que eu vou desbloqueando conforme eu vou passando na história, né? E se eu apertar quadrado, tem todos os arcanjos que eu posso construir E as peças em vermelha são peças que estão faltando E cada um desses carros tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, tá? Esse daqui que eu tô dirigindo, que se chama Demônio da Velocidade Já dá pra imaginar quais que são os pontos fortes e os pontos fracos dele, né? Os pontos fortes é que ele é bem rápido E os pontos fracos é que ele é fraco Tipo, ele não serve pra destruir outros veículos Até serve, só que ele não tem tanta resistência Quanto um carro que é construído pra ter resistência pra combater outros veículos, né? Então vamos lá, a gente já tá chegando aqui no local Eu até que ia cortar o vídeo pra chegar no local Mas como eu vim falando e explicando várias coisas sobre o jogo Que eu gosto de fazer gameplay assim, cara De vez em quando Explicando um pouco sobre o jogo pra quem não conhece, né? Às vezes se a pessoa tá meio indecisa se compra ou não tal jogo Ou então a pessoa não tem nenhum console ou nenhum PC bom pra jogar E simplesmente gosta de ver gameplay e saber como que o jogo funciona Eu acho interessante gravar gameplays com os comentários assim Mas enfim, galera, chegamos aqui Vamos ver aqui que eu acho que vai ter uma cutscene E a gente participa da Corrida da Morte Vamos ver, batida em barril ou Guerra de Opus Não, é batida em barril Destruam o barril em cada checkpoint Ah, que chato, mano Alcance a linha de chegada antes dos outros pilotos E antes que a bomba presa embaixo do seu veículo exploda Ah, tá Adicionou um pouco de temperinho no negócio Então vamos com o demônio da velocidade Ah, e como o nome diz, né? Corridas da Morte A gente pode fazer coisas do tipo Isso aqui, quer ver? Explodir os malucos, velho A gente pode tentar explodir os malucos Opa, perdi um pouquinho o controle ali Galera, eu tô testando o microfone novo E também tô aproveitando pra testar o... O meu PC, galera Eu acabei de montar um PC novo Pra quem me segue aí no Twitter, no Instagram Tá ligado Que eu montei um PCzinho da hora E... É a primeira gravação que eu tô fazendo nele Então se os níveis de áudio estiverem meio zoados Me desculpem, tá? Eu tô usando esse vídeo mais para teste mesmo Dessas coisas, tá? Além também de fazer um gameplay aí E me divertir junto com vocês, né? Eita, tem que explodir os barris Aê, barril atingido Vamos lá Caraca, é muito fácil perder o controle desse carro Ah lá Parece que ele é meio leve Sei lá Já falei que tô testando um microfone novo É, além de ser a primeira gravação do meu PC novo Eu tô testando um microfonezinho Baratinho Até vim, então Só que... Depois, em outro vídeo Talvez eu explique Porque... Ah, tem que destruir Aí, beleza Então, vou explicar já Esse microfone, galera Eu comprei Porque parece que ele funciona Só se eu Praticamente encostar a boca nele E isso é muito importante Aqui onde eu tô morando agora Porque é perto de uma avenida barulhenta Então, vira e mexe Passa moto barulhenta Carro barulhento Caminhão Ônibus Esse tipo de coisa E daí Ficava aparecendo no vídeo Com o meu outro microfone, né Então eu peguei esse microfone pra teste Vamos ver Como é que tá se saindo, né Então pode ser também que às vezes A minha voz fique muito fraca Porque conforme eu vou jogando e tal, né Eu vou me distraindo E eu afasto um pouco a boca do microfone Maldito E daí, então Me desculpem por isso, ok Falta 43 segundos, galera Tamo quase chegando É lá perto Desse negócio aqui Vamos lá Aqui já tem uma curvinha muito louca Que eu tô ligado Que eu já fiz uma corrida Que passava pelo mesmo lugar Vamos lá Ganhei Haha Boa, galera Videozinho curtinho, tá Só pra apresentar um pouco o jogo pra vocês Pra testar os equipamentos meus aqui E espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa o like Se não curtiu Deixa o dislike E coloca porque que não curtiu aí nos comentários Se não é inscrito no canal Ainda se inscreva Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Falou Até a próxima Fui E também espero que os níveis de áudio Tenham ficado legalzões Hehehehe Outra coisa que não acontece nesse jogo Como assim outra coisa que não acontece Eu não falei de nada que não acontece nesse jogo Mas enfim Uma coisa que não acontece nesse jogo É carro capotar Vocês viram O tombo Os tombos muito loucos que eu tô dando aqui, né E o carro não capota, velho O carro não capota Por nada nesse jogo Se carro capotasse nesse jogo Ia ser bem mais da hora Um pouquinho mais realista, talvez Mas olha só As manobras que o carro faz E ele não capota Simplesmente não capota Bom, mas beleza galera Agora sim o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela presença de todos Pelo like E pelas inscrições Valeu Falou Até a próxima Fui Fui